E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Esse cara está streamando aí. Caramba, o cara é de... é, claro que não é assim, provavelmente é um troleiro. Uganda. Com certeza esse cara não é de Uganda com esse nome aí. Alguém poderia pesquisar? Priscila! Ai, tá com a caixa, deixa eu mostrar aqui a camisa dele aqui. Camisa da Caixa Xadrez! Ô pequeno! Priscila, na partida anterior, apliquei a técnica Xanão, você escutou? Você concorda com a técnica Xanão? Se afavou do Xanão, porque você é do direito, né? Ah, você não quer ser presa, tá certo. Liberdade de expressão, foi para o ralo. Priscila, cadê os garantistas? Da Constituição? Então, ele viu o lance aqui do meu oponente, ele fez pó? Não gostou de capturar a peça e ele fez pó? Você não gostou do lance desse meu oponente não? Pó? Isso aqui é um cavalo, ó, Paulo. Fala assim, cavalo. A chance de eu entregar A partida aqui é gigantesca Mas não tem problema Eu entregar essa partida Com a Paula aqui voando Não tem problema nenhum Cavalo Apolo É a minha peça favorita, você acredita? Eu me identifico aí Apolo, vamos Vamos avaliar os lances do meu oponente Você achou Engraçado, eu joguei essa poção na festa da uva Que o Carlsen veio para o Brasil Ô, ô Pri, agora Could you help me? Pri? Ô Pri, não dá agora não Agora ele Ô Priscila, essa Priscila é difícil Ô Pri, mas aí ele Você sabe que às vezes ele gosta de ligar a tomada, né? É o sonho Eu vou ter que entregar a primeira partida É, isso aí Priscila, Priscila Você é do gabinete do amor? Vamos agora focar Então, na partida anterior A galera Eu penso que aprendeu Sobre A técnica Xandão É uma técnica quase que infalível, né? No xadrez, pelo menos Uma técnica maravilhosa Tchau, Prisca Vou tentar ficar sem dama aqui hoje Tomei o peão Será que eu deveria? Cutuquei o cavalo Será que eu deveria? Cuidado, senão você dança O cara tem uma foto engraçada Bem Dama C4 Soa interessante C5 Soa interessante Interessante pra caramba C5 Se ele tomar de dama O que que eu faço? Se eu jogar E5 Não, vamos jogar esse Acho que esse é o lance Eu não sei se é o lance correto Minhas peças vão ficar muito ativas, né? E eu tô com o pior a mais aqui Eu não sei em qual rodada tá Essa é a pergunta mais difícil Que você pode fazer Em qual rodada está? É uma pergunta extremamente difícil É mais fácil você perguntar O que que eu tomei no café da manhã? Provavelmente eu também não vou saber Muitas perguntas Poucas respostas Joga 2C3, vai Pra levar esse 2C3 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 Ah Ah, você não vai abandonar, não? Você é o cara da hora extra? Eu gosto de jogar com pessoas de hora extra Agora você abandona Tá streamando Não vai passar vergonha Ah Não abandona Não abandona Vamos fazer dama Deixa eu ver a cara do capi Que não abandona Pô Você tem que abandonar, velho Quando você Deixa eu ver quem que é o cara Ele tá streamando Pô, você tem que abandonar, filhote Tomou uma prep aí? Achei você um Um querido Deixa eu ver o rei filho do cara Ele não abandona Ele é de tiltzinho, né? Tudo bem, eu respeito o tilt Eu entendo É uma especialidade minha Eu vou Eu vou perdoar Essa Só a hora Essa Não foi uma hora Essa também tão longa, né? Aqui tinha um lance Que ele poderia ter tentado Que era esse Mas eu ia jogar esse, né? E aí Colapsa Que agora Cai tudo Então O detalhe É que essa posição aqui Essa exata posição Essa daqui Eu já joguei Naquele torneio Que teve lendário no Brasil A peça da uva Que o Carlsen veio Eu joguei isso aqui Na penúltima rodada Contra Rodrigo Borges No Armagedon Que eu escolhi pretas A gente jogou essa posição Ganhei de pretas Exatamente essa posição Que tá na tela Aqui Tornei de Caxias Foi 2008, né? Eu até tenho aqui O autógrafo Do Do Carlsen atrás Não, que 2008 Loucura O Carlsen Já era campeão mundial 2013 Foi 2014 Ou 13 14? Peraí Agora eu vou ter Foi 14 Joguei essa posição lá 2014 Festa da uva De 2014 Não deve ter Essa partida Na base Porque Principalmente Foi um Armagedon Glitz Não tinha DGT Acho que em todos Eu nem sei Se tinha DGT Acho que tinha DGT Em alguns Mas essa posição O preto Tá super de boa Essa linha aí Da forma que o branco Jogou Ela é Ela é Inferior Fica muita Casa fraca Minhas peças Ficam muito ativas Pode sim Tomar o peão De A2 Aqui Deixa eu ver Se eu joguei certinho É É O cara foi Execrado